Oi amigos, tudo legal com vocês? Hoje estou aqui para jogar mais um episódio da Professora Malvada. A gente já está no capítulo 4, gente. Vamos ver qual que a gente vai fazer hoje. Nós vamos trollar o encontro da professora com o Francis. Dá só uma olhada no que vai acontecer, gente. Vocês já viram aquela experiência da Coca-Cola com o Mentos? Então é praticamente isso que nós vamos fazer, gente. Dá muito trabalho, mas eu vou ensinar vocês certinho como que faz, hein? Então faz o seguinte, já vai deixando o seu like, compartilha para os amigos e vamos nessa. Vamos trollar a professora. Olha só, ela está toda romântica. Vai esperar o Francis para estourar uma champanhe. Vai ser um jantar romântico. Ela está bem feliz, gente. E a gente tem que trollar ela. Vamos lá que eu vou ensinar vocês como é que faz. Olha só, abre o portão. Vem comigo, gente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de várias coisas para fazer essa task. Vamos aproveitar que ela está aqui embaixo e vamos subir, que a gente precisa de uma fita que está, se eu não me engano, nessa sala aqui, gente. Será que é nessa sala? Não, eu acho que é nessa aqui, ó. Aqui, achei, ó. Essa fita a gente vai precisar. Peguei a fita. Agora vem comigo. Vamos entrar aqui no porão, que a gente vai precisar de outra coisa que tem aqui, gente. Tem uma tesoura. A gente precisa aqui, ó. Vamos pegar a tesoura, porque a gente vai precisar abrir a garrafa, gente. Olha só. Vem comigo. Vem comigo. Agora a gente vai lá na cozinha. Vamos correr, aproveitar que ela está subindo. Olha só ela ali do lado, na parte de cima ali. Ela está subindo as escadas, ó. Está indo para os quartos. Será que está aberta aqui a porta da cozinha? O que vocês acham, gente? Será que está aberta? Deixa like quem achou que está aberta. Vamos ver. Está aberto, gente. Está sem o cadeado. Olha que legal. Está fácil. Então a gente vai vir aqui agora. A gente vai abrir aqui. Gente, a gente precisa disso aqui, ó. Um abridor de garrafas. Está vendo? Um abridor de garrafas. Ah, gente. Precisa de mais uma coisinha que eu acabei esquecendo. Eu acho que ela vai sair aqui na cozinha, gente. Não sei da coisinha. Socorro, socorro, socorro. Corre, corre. Corre, corre. Sai, professora. Sai para lá. Abra a porta. Socorro, socorro. Será que ela vai me pegar? Ai. Gente do céu. Ui, ui, ui. Ela quase me pegou, gente. Ela saiu de surpresa por aquele... Aquele... Olha ali, ela está ali. Gente, socorro. Socorro que ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Não, 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 não. Deixa eu descer. Gente do céu. Que medo. Ela quase me pegou duas vezes. Ela vai descer, será? Gente, sabe o que está faltando para a gente fazer a trollagem? Eu joguei fora o abridor aqui. Ainda bem que eu vi. Olha aqui. Peguei. Fechei a porta. Olha ela dançando o break lá, gente. Gente, eu não consigo pegar o abridor. Essa professora é muito dançarina. Ai, gente, como é que eu faço? Eu acho que vou ter que ficar aqui na porta. Gente, peguei. Vamos entrar para cá. Eu agora esqueci, gente, aonde está o Mentos. Vocês vão ter que junto comigo procurar. Gente, tem um pacotinho de Mentos que eu preciso achar. Eu não estou sabendo onde ele está, gente. Vê se vocês enxergam ele por aí, gente. Será que está aqui na sala de ginástica? Ai, ela está vindo atrás de mim. Falta, sacana. Vou pular. Pula, 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 Ricardo. Não, não vou conseguir. Corre, corre. Ah, não. Ela não pode me pegar. Ela não pode me pegar. Gente, não pode. Não pode. É muita sacanagem se ela me pegar. Não, não. Se não vai me pegar, eu vou descer. Eu vou descer e vou fugir. Gente, socorro. Vou entrar na cozinha. Ai, eu joguei fora o abridor. Eu joguei fora o abridor, gente. Ai, para onde ela foi agora? Eu joguei o abridor. Ah, ela está subindo. Nossa, olha o que eu fiz, gente. Eu joguei aqui, ó. Olha que difícil, gente. Eu fecho a porta em vez de pegar o abridor. Aí, agora eu consigo. Peguei. Aonde que está o Mentos? Será que está aqui na cozinha? Cadê o Mentos, galera? Eu não acredito que ela está achando em Cementos. Uma tesoura que eu já passei. A casa dela é muito grande, não é, gente? Ai, gente. Eu dei de cara com ela. Eu não acredito. Vamos lá, gente. Vamos lá de novo, gente. Eu vou aproveitar que ela está lá fora. Vou entrar aqui. Vou procurar para ver se eu encontro o Mentos. A gente vai fazer a trollagem do Mentos. Vamos entrar nessa sala que eu acho que eu não entrei ainda. Entrei na sala de jogos. Vamos entrar aqui. Que sala é essa aqui? Ah, eu acho que está aqui, hein? Eu não tinha entrado aqui ainda. Achei! É o Mentos? Olha aí, gente. Puf! Vamos fazer a experiência da Coca-Cola. Só que não vai ser na Coca. Vai ser na Champagne da Mr. P. Peguei a fita. Agora a gente vai ter que descer, gente. Ir lá na cozinha. Então vamos pegar aqui rapidão. O abridor. Gente, eu esqueci a tesoura. Peguei o abridor. A tesoura tem que pegar ali, né? Vamos trollar. Vamos fazer a experiência da Coca-Cola com Mentos. Mas não vai ser Coca-Cola, né? Vai ser Champagne com Mentos. Vamos ver. Será que vai dar certo, gente? Será que funciona igual a Coca-Cola? No jantar romântico que ela preparou lá. Tem até uma barraquinha branca. Olha que legal. Que bonito que está, né? E a gente vai trollar o encontro dela com o Francis, gente. Olha lá. Abrimos a garrafa. Pronto. Aí a gente pega o abridor. Vamos tirar a rolha. Tiramos a rolha. Agora a gente pega o Mentos. Colocamos no Mentos. Cadê a rolha, gente? A gente precisa da rolha de volta. Vamos pegar a rolha. Vamos colocar a rolha na garrafa de novo. Rápido que ela está vindo, Ricardo. E agora vamos pegar aquele plástico da garrafa e vamos colocar de novo. Isso fechou. Agora a gente coloca a fita. Vai, fita. Isso. Run away. Corra porque deu certo, gente. Vamos ver o que vai acontecer para ela. Olha que a gente vai. Será que ela vai sair pela cozinha? Vamos correr para cá. Vamos correr para lá. Olha, ela está saindo. Ela está saindo pela porta da frente. Gente, onde é que eu fico? Ela vai vir para cá? Gente, será que ela está lá? Ela está onde? Ela não pode... Ah, ela está lá perto da piscina, gente. Deixa eu vir para cá. Ela não pode me sentir. Olha lá. Ela não pode me ver. Ela está indo. Será que vai dar certo? Atenção. Oh, meu querido Francis. Essa surpresa... Olha lá. Olha o namorado dela. Vamos abrir essa garrafa de champanhe. Esse jantar romântico. Atenção. Funcionou, gente. Olha, trollamos o jantar romântico da professora maldosa. Que legal, gente. Demorou, mas a gente conseguiu, hein? Foi muito legal, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, hein? Clica na mãozinha aqui embaixo. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos conhecerem a gente também. Tá legal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.